O empreendedorismo de Enio e Célia Ribeiro fez surgir em posse uma empresa diferenciada. Estou falando da Autoporte Veículos. Conheça mais essa história. Coragem e determinação, características que fizeram a diferença na vida do casal Enio e Célia Ribeiro. Foi com meio Fit Uno, 2001, modelo 2002, na cor vinho. Meio porque eu só podia pagar metade e meu sócio pagou outra metade. Hoje, com duas lojas e profissionais qualificados, a Autoporte Veículos é referência no segmento, trabalhando com todas as marcas de carros novos e seminovos. Nós buscamos oferecer uma loja com qualidade, onde nós podemos receber todos os nossos clientes, sem falar que é rico e que é pobre, nós queremos todos eles aqui. E um ambiente melhor, para atender melhor, quem compra um carro de 5, 10 mil, quem compra um carro de luxo, que nós temos aqui para atender, estamos aqui para atender todos eles. Então, a gente quer dar qualidade, produtos bons, carros de qualidade, revisados, para todos eles, sem distinguir ninguém.